Eu vou ao vivo, Barsi, agora com o Jackson Silva, que está nesse momento na DAIS e vai explicar pra gente. Primeiro, a imagem é desesperadora. Vamos explicar o que era. O grupo sequestrando gente do mesmo grupo. Até então a DAIS achava que estava aí libertando... Eles estavam sequestrados, sim, mas que eram vítimas que não faziam parte de crime nenhum. Mas na verdade era, né? Boa tarde pra vocês. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Cena de terror que lembra muito o filme Jogos Mortais. Os agentes chegaram no apartamento e derrubaram a porta e ouviram as pessoas gritando. Quando chegaram lá, os homens mutilados, né? Até então não sabiam, pensaram que fossem vítimas, né? Mas durante o socorro deles, descobriram que esses homens também eram criminosos. Vamos então falar com o meu amigo aqui, o doutor Cláudio Góes. Doutor, uma cena bizarra, né? Boa tarde para o senhor. Bizarro, boa tarde, Isabelle. Eu primeiro gostaria de dizer que a DAIS, a delegacia de sequestro e eu, nós nos solidarizamos com a família do policial do guerreiro que morreu. A cena foi realmente bizarra, né? Porque nós recebemos um vídeo através do telefone, primeiro ligaram para o telefone da delegacia, e depois o policial passou o telefone dele para que mandassem um vídeo onde três pessoas estariam sendo torturadas aqui em Copacabana, sendo vítimas de uma extorsão. Eu mandei que as equipes fossem imediatamente ao local e lá chegando se depararam com uma cena dantesca. Tiveram que arrombar a porta, havia um colchão atrás da porta. Os criminosos, os dois que estavam praticando as torturas, tentaram ainda impedir que os policiais entrassem, ainda tentaram estocar os policiais, mas quando viram que eram mais de quatro policiais, eles correram para a cozinha e acabaram sendo rendidos deitando no chão. Doutor, para que eles exigiam o valor do resgate? Aí a história é confusa, eu vou tentar explicar da melhor maneira. Esse grupo que estava aqui em Copacabana, que eram três homens e quatro mulheres, nós descobrimos que eles fariam parte de uma quadrilha de estelionatários. Uma quadrilha que vai para o Brasil inteiro. Um dia eles estão em São Paulo, um dia eles estão em Recife, um dia eles estão no Rio de Janeiro, para praticar golpes, é isso que nós estamos apurando. E esses caras que foram lá para praticar a tortura e exigir o dinheiro, conheceram essas meninas que estavam com os estelionatários. Essas meninas, pelo que nós apuramos, teriam tomado uma volta dos estelionatários, ou seja, fizeram algum golpe e os estelionatários não deram dinheiro para elas. Elas conheceram esse pessoal, esses sequestradores, através do Instagram, e marcaram na praia, foram para a praia, saíram, se divertiram, e comentaram com eles que faziam parte dessa quadrilha. Como elas estavam chateadas porque teriam sido ludibriadas pelos comparsas, elas entregaram os comparsas. E aí, esses dois elementos, juntamente com o terceiro, que não participou da tortura, mas foi ao local também, foram ao apartamento, e começaram a praticar todos esses atos de violência brutal para que mandassem 350 mil reais para eles. Isabela e Benito? Ô, doutor, eu estou aqui ouvindo a tua história, que história? Doutor Cláudio, primeiro, eles não foram querer fazer justiça com as meninas gostosas, a gatinha que encontraram na praia no Instagram. Eles também acharam, ó como é o criminoso, eles também acharam uma oportunidade, em cima do golpe delas, para pegar os caras e dar golpe neles, né? E daí, o bom que a DAES fez agora é que libertou, querendo ou não, a delegacia de sequestro, ela atua em cima do crime, e não de quem é a vítima. E libertou um sequestrado. Porém, deu um golaço a mais, porque pegou desde as meninas, até os torturadores e sequestradores que iam dar o golpe, nos próprios estelionatários. Jogou todo mundo, que não vale nada, dentro do mesmo saco, né, doutor Cláudio? É verdade. A DAES, ela não escolhe para quem ela vai trabalhar. Se a pessoa é vítima de algum tipo de sequestro, qualquer coisa, ela pode vir aqui, ela vai ser atendida. Agora, se também é criminoso, vai ficar presa. Isso aí é fato. Doutor Cláudio, sabe o que eu estava pensando aqui? Vendo as imagens, que a gente foi obrigado a ver, que me deu uma aflição, e você também conhece as imagens, você vê, quando a gente fala de estelionatário, as pessoas acham que é aquele Sambarilof, aquele 171 que vai jogar o golpe daqui, dali, mas, cara, é aquele cara que tem até a boa lábia. Caraca, se as pessoas pudessem ver, eles tirando a orelha do cara com tesoura, esse criminoso aí é outro patamar, né? É violento, é torturador, é gente da pior espécie, né, doutor Cláudio? É verdade, o que eles fizeram foi uma coisa brutal, né? Parecia, quando os policiais entraram, até comentaram que parecia uma cena do filme Jogos Mortais, né, porque era sangue para tudo quanto era lado, né, os caras com uma orelha decepada, o outro sem os dedos, o outro todo esfaqueado, e, realmente, eles ficaram muito impressionados, e até entender a história, né, conduziram os feridos para o hospital, trouxeram os sequestradores aqui para a delegacia, e, com o decorrer do tempo, a gente foi fazendo as investigações, até que chegamos a descobrir o envolvimento das vítimas, né, em estelionato, né, tanto que dois deles portavam documentos falsos, e, a partir daí, foram quase dois dias ininterruptos de trabalho, chegamos ao hotel, onde o terceiro elemento, que aí já é da parte dos sequestradores, estava com as quatro mulheres em um motel em Magé. E é um grupo que atua no Brasil todo, essas gatona aí, que não tem nada de gatona, que estavam saindo ali do motel, doutor, é um grupo de estelionatários que atua pelo Brasil inteiro? Pelo que ficou apurado, né, pelo que a gente entendeu, eles fazem, ficam um tempo no Rio de Janeiro, depois um tempo em São Paulo, aí, quando a praça estourou em São Paulo, vai para Recife, e por aí vai. vão indo a vários lugares do Brasil para aplicar aqueles golpes, né, pelo que foi apurado, que eu entendi, talvez as meninas, elas participassem daquele negócio do golpe que liga, dizendo, ó, aqui é da sua empresa de cartão de crédito, passa o número, não sei o que, é preciso da senha e tal, e aí eles vão fazendo os golpes deles. Quando o negócio começa a ficar ruim no local, eles já saem dali, já vão para Minas, vão para Pernambuco, vão para o Rio Grande do Sul, dependendo, né, de onde eles, eles achem que está melhor, para conseguir as vítimas deles de estelionato. não vou para a cela mesmo. Doutor Cláudio Góes, obrigada pelas informações, manda um abraço para o pessoal da DAIS aí, que é sensacional o trabalho de vocês, sensacional o trabalho que a DAIS realiza, uma delegacia especializada, que é referência há muitos anos, e que virou até tema aí de seriado, né, valeu, Jackson Silva também, Jackson Silva caprichou nessa blusa aí de baixo, hoje, né, doutor Cláudio, né, É, aí ó, está todo, 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 todo. Tá ótimo, tá elegante. Tá elegante, tá elegante.